O jovem português que instigava massacres no Brasil está indiciado por 11 crimes. O rapaz de 17 anos já está no estabelecimento de presidência de hoteleria, onde vai permanecer em prisão preventiva. Tem 17 anos e é de Santa Maria da Feira. Extremista, violento e antissocial são algumas das características apontadas ao jovem português. Ficou surpreendido com a decisão do juiz de instrução criminal, mas é de facto em prisão preventiva e no estabelecimento prisional de Leiria que vai acompanhar o desenrolar da investigação. Durante o interrogatório no Campos de Justiça, nunca mostrou arrependimento. A detenção foi um choque para os pais do jovem, que nunca suspeitaram do comportamento do filho. Reconhecem, no entanto, que passava muito tempo fechado no quarto e nas redes sociais, só não imaginavam o que orquestrava. No grupo criado pelo jovem, na rede social Discord, eram divulgados vídeos de animais a serem torturados, de meninas a automutilarem-se, mas o estudante do 11º ano não ficava por aqui. Vendia pornografia infantil, planeava mortes, instigava outros jovens a fazer o mesmo e difundia propaganda nazi. São 11 os crimes de que está indiciado, 5 de homicídios tentados e um consumado. 5 dos 11 crimes são em coautoria. O Ministério Público considera que é o autor material do crime de instigação pública, outro da apologia pública, associação criminosa e dois crimes de pornografia de menores. O português e os restantes elementos do grupo, no Discord, falavam naturalmente de crimes. Com comportamentos antissociais, que vivia da impunidade no anonimato das redes, conseguiu construir ele e outros um grupo em que se dedicavam aos crimes. A operação foi também mencionada pela Polícia Federal, que aguarda agora que a PJ partilhe os resultados do trabalho investigatório com as autoridades brasileiras. Um passo que dará continuidade à investigação. Um dos principais objetivos da PF é chegar à identificação dos suspeitos envolvidos nos crimes que estarão fora do Brasil. Há duas semanas, um outro rapaz, também menor, de apenas 15 anos, foi detido no estado do Pará, no Brasil, por também pertencer ao mesmo grupo do Discord. Terá sido cúmplice do português no ataque à escola estadual de Sapupemba, em São Paulo. Legenda Adriana Zanotto